Curry tailandês de frango, como fazer em casa um delicioso prato asiático. Ingredientes 500 gramas de peito de frango cortado em cubos 2 colheres de sopa de pasta de curry vermelho 1 lata de leite de cocô, 400 ml 2 colheres de sopa de óleo vegetal 1 batata cortada em cubos 1 cenoura fatiada 1 pimentão vermelho cortado em tiras 2 folhas de lima kafir, opcional 1 colher de sopa de molho de peixe 1 colher de sopa de açúcar mascavo Folhas de manjericão fresco para decorar Instruções Aqueça o óleo vegetal em uma panela grande em fogo médio. Adicione a pasta de curry e refogue por 1 ou 2 minutos até liberar os aromas. Adicione o peito de frango e cozinhe até começar a dourar. Adicione o leite de cocô e misture bem. Adicione as batatas, cenouras e pimentão. Cozinhe por 15, 20 minutos ou até os vegetais estarem macios. Adicione o molho de peixe e o açúcar mascavo. Misture bem e cozinhe por mais 2, 3 minutos. Se estiver usando, adicione as folhas de lima kafir. Sirva com arroz jasmin e decore com folhas de manjericão fresco. Estrela com arroz jasmin e decore com folhas de manjericão fresco.